Hoje eu quero fazer uma resenha sobre uma série que eu tô assistindo, que eu tô absolutamente encantado. Ela chama Ted Lasso, L-A-S-S-O, e é produzida pela Apple TV. E tem arrebatado não só muitos prêmios, como os corações de quem se delicia com as interpretações magníficas dos personagens. A comédia conta a história de um treinador de futebol americano da Liga Estudantil dos Estados Unidos, que é contratado pra treinar um time da Premier League, que é a principal liga de futebol na Inglaterra. Aí você fala, mas como assim? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? São esportes completamente diferentes? Só isso já dá um pano de fundo curioso e inusitado. Mas apesar de tudo girar em torno da paixão mundial que é o futebol, a série é sobre algumas das mais nobres características humanas. A bondade, a inocência, a generosidade, o otimismo, a simplicidade, a humildade, e mais uma dezena de adjetivos que nos dias de hoje trazem uma espécie de band-aid pra tantas feridas que precisam ser curadas nos milhares de corações pelo planeta inteiro. E vendo essa série, eu me lembrei que nos anos 70 o mundo tava meio de cabeça pra baixo. A porrada comendo no Vietnã numa guerra que não acabava nunca. A revolta era gigante, o movimento hippies, beatniks, o repúdio à ordem mundial, traduzida em músicas de protestos, a raiva, o ódio contra o racismo, a intolerância, o massacre dos soldados. E no meio dessas imagens todas, do Jimi Hendrix tocando fogo na guitarra no palco de Woodstock, a voz rasgada da James Joplin, o progressivo psicodélico divinal do Pink Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan, no meio daquela zoeira toda, me aparece uma dupla chamada The Carpenters. Que eram os irmãos Karen e Richard, cantando umas músicas melodiosas, com umas vozes doces, cheias de amor, de esperança, sei lá. Aquilo pegou a gente de surpresa, tipo, peraí, quem são vocês? Tipo, que porra é essa? E olha, foi tão desconcertante e arrebatador que eles venderam 90 milhões de discos. Naquela época a gente ouvia disco, disco de vinil na vitrola, saca? Eu mesmo andava com duas bolachas debaixo do braço, uma do Carpenters e outra do Rick Wakeman, que era o que dava pra comprar com a grana pouca e o carinho da minha mãe, professora do Estado. Mas eu sinto a mesma emoção que eu sentia ouvindo os Carpenters assistindo ao Ted Lasso. A doçura das músicas comparado à maneira com que eles tratam as relações humanas, sabe? É comovente. É uma série tão delicada e ao mesmo tempo uma comédia deliciosa que faz a gente ter um pouco de esperança na raça humana. Num momento em que o mundo também está de cabeça pra baixo, como naquela época, num outro tipo de guerra. E graças, mais uma vez, a arte, ao trabalho de milhares de artistas pelo mundo, entre atores, diretores, roteiristas, cenógrafos, figurinistas, maquiadores, câmeras, sonoplastas, técnicos, ou seja, um exército de gente fazendo das tripas coração no meio dessa pandemia maluca pra trazer o sonho e a fantasia do audiovisual que tanto nos conforta hoje em dia. E são tantas opções, tantas produções, tanto filme, tanta série, tanto canal a cabo numa janela cada vez maior pra um mundo que está cada vez menor. De repente me aparece um Ted Lasso. O coach às voltas com um time de futebol, com jogadores de várias etnias diferentes, de várias enfermarias diferentes, um elenco pra lá de do cacete, escolhidos a dedos muito sensíveis. O Ted é interpretado pelo ator Jason Suddick, um comediante americano que já fez uma porrada de coisa na TV, mas nessa personagem, ele encarna a glória daqueles raros e misteriosos encontros que acontecem na vida de um artista entre criador e criatura. É brilhante. Uma série necessária para o amor nos tempos do cólera. E a gente ri e se emociona com a maestria que poucos roteiristas têm a sensibilidade de conduzir. Portanto, um viva aos profissionais de todo esse mundo louco, mágico e adorável que é a arte do audiovisual. E um viva a Ted Lasso. Um coach que o mundo está mais do que precisando. Assiste e se inspira. Vale super a pena. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Tamo junto.